Diante de uma das maiores promessas obtidas na Palavra de Deus, acerca do propósito da vinda de Jesus, na nossa nova edição no Encontro de Mulheres em Santa Cruz do Capibarilho, estaremos abordando a temática da paternidade com respeito às mulheres como filhas de Deus. Vamos aprender, à luz das Escrituras, a importância de assumir o nosso lugar de filhas. Diante de tanta carência emocional, afetiva, tantas mulheres vindigando um pouquinho de atenção de alguém, você precisa assumir o seu lugar. Você é filha de Deus. A partir do momento que você o aceitou, você precisa assumir esse lugar. E eu creio que serão dias de cura. Deus vai tratar conosco de maneira muito especial. E você não pode ficar de fora. Dias 30, 31 de outubro e 1 de novembro. Venha, venha aprender à luz das Escrituras, a assumir o seu lugar de filha. Deus te abençoe.